olá meus amigos do youtube beleza pessoal em primeiro lugar agradeço todos vocês que estão inscritos no canal e você que de repente está assistindo esse vídeo e não se inscreveu ainda fique à vontade dá um clique em se inscrever pronto está inscrito se inscrever pessoal nada mais é para que para você está por dentro de tudo que o canal possa tá pessoal não já faz quase cinco anos vai fazer esse mês agora de janeiro 2015 e o canal ele graças a deus cada dia que passa tá pessoal é eu procuro sempre levar as informações está apuradas está informações estudadas não é nada que a gente pega e vai colocando um pouco sempre fazer os vídeos está baseado que informações em pesquisas e estudo está porque criadores de canal de conteúdo do youtube simplesmente não chegar e colocar um vídeo lá falando que tal vídeo vai resolver não pessoal tem que estudar tem que analisar eu tenho que testar tá inclusive essa minha máquina que eu chamo de cobaia né porque essa minha máquina aqui é onde eu faço os meus testes a pessoa não é nada que vou botar uma máquina em risco nada seja na parte de software né ou como na parte de hardware também tá como você pode perceber o trabalho com ele aberto mas não conselho você fazer isso caso você não tenha nenhum na experiência também não tem criança a pessoa que utiliza aqui porque aqui só eu tenho acesso esse quarto aqui tá então eu utilizei aberto para auxiliar na refrigeração mas não é aconselhável que acumula muita poeira tá mas caso você quer aprender que ele aprender como limpar um computador ou montar desmontar limpar no canal tem um vídeo aí tá não tem segredo nenhum pessoal bom e pessoal o vídeo a vídeo de hoje nós vamos aprender o que pessoal rapidamente o que acontece com as pessoas né introduz qualquer dispositivo seja né seja um celular né com o cabo tá seja um adaptador de cartão de memória tá pessoal para quem não conhece esse adaptador aqui é para quem não tem instalado em seu computador um leitor de cartão então você utiliza esse adaptador como se fosse um pendrive tá é que nós temos diversas entradas aqui tá temos para o cartão de memória que esse cartãozinho aqui ó vou mostrar pra vocês aqui tá e também é o esse micro sd que esse adaptador aqui ó vou mostrar pra vocês aqui tá e aqui vocês colocam aqui pra fazer a leitura do cartão aqui tá ou o pendrive tá pessoal não vou editar não porque isso acontece tá bom as pessoas tá isso você pode talvez até concordar comigo tem um hábito de que ele colocar tá até tudo bem tá ele vai fazer o carregamento tá aqui no caso com a máquina você colocou quando não está instalado ele vai instalar aqui vai aparecer instalando dispositivo de hardware tá e aqui vai aparecer no caso como já instalou o meu tá tá é onde eu vou abrir as pastas tá pra pra ver os meus arquivos correto então tá aí ó aqui no caso é um tá é uma imagem tão impressional que eu tenho um vídeo no canal senão você dá bucho pelo pendrive e as pessoas tem o ato de fazer o que de vim aqui pessoal e puxar o pendrive tá é uma forma incorreta correto porque isso não pode acontecer porque o dispositivo tá tanto é quando você coloca um celular uma máquina digital tá na porta usb que que vai acontecer ela está carregando seu a sua bateria porque trabalha com energia tá dentro do cá pessoal tá do cabo usb aqui ó no conector aqui ó na verdade nós temos quatro vias pode perceber que em quatro vias aqui ó essas duas do meio pessoal só onde passa os seus dados correto é onde os dados ou seja aquilo que você tem no seu pendrive é tudo que é armazenado tá então ele passa por essas duas vias do meio aqui essas duas laterais tá são o quê são a corrente elétrica tá tá até aí você entendeu o que que vai acontecer tá o meu pendrive tá conectado na porta usb então o que acontece ele está passando energia tanto é que pra ele funcionar tá ele tem que ser carregado com energia correto que que acontece as pessoas puxam o que que pode acontecer pessoa falar mas não quer meu pendrive não dá problema sim pessoal tá acontece sim e você pode tanto queimar a sua porta usb como também você pode queimar o seu pendrive é perdendo assim os seus dados então correto que que é você vem aqui tá com seu mouse aqui do seu lado você vai ter aqui ó tá aqui se o ícone do tá um cabo aqui do usb você clica sobre ele aguarda aí tá pessoal é que tem aqui ó olha lá ejetar tá o dispositivo você clica aqui ó o hardware pode ser removido com segurança ou seja agora eu posso vir aqui e retirar o meu pendrive ou qualquer outro dispositivo tá que é introduzido nas portas usb beleza beleza então assim se você tem um hábito de puxar não faça isso uma hora você vai queimar tanto a sua porta usb como seu próprio pendrive e assim perder os seus dados tá então a dica de hoje foi ensinar você a remover o pendrive com segurança isso acontece muito pessoal acontece muito eu falo com as pessoas vai queimar o dispositivo tanto na no seu computador como o seu pendrive você possa você perder os seus dados aí fica irrecuperável tá é diferentemente no hd quando dá problema bom pessoal então a dica de hoje foi essa beleza espero que vocês tenham gostado aí tá e dá um joinha no vídeo caso você gostou beleza um abraço e fiquem todos com deus tchau tchau